Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero fazer com vocês uma coisa um pouco diferente. Quero fazer uma make naquele estilo facelift que tá super em alta, que é você passar os produtos mais assim aqui ó, nessa direção, fazendo uma coisa mais editorial, uma coisa assim diferente. Eu nunca testei essa técnica, geralmente eu passo o blush bem aqui assim na bochechinha, faço bem a marcação certinha. Então quero testar com vocês essa técnica diferente hoje. Tem os produtos que não aparecem há um tempinho aqui no canal que eu separei. E tem dois produtos, dois não, três produtos novos também pra mostrar pra vocês. Um na verdade eu já tenho, mas eu comprei outra cor, então não é o produto em si não é novidade, mas a cor é novidade. E tem dois novos, que é um corretivo e um produto de sobrancelhos. Então vamos lá fazer essa make com esse estilo diferente, ver os produtinhos novos, ver os produtos que não aparecem há muito tempo. Hoje aqui é um mix de coisas que eu resolvi fazer nesse vídeo. Ah, e os produtos novos eu já mostrei no meu Instagram, então se você não viu, vou deixar minha roupa aqui embaixo pra você me seguir por lá. E vou deixar no box aqui embaixo o vídeo que eu mostrei esses produtos também, que tá uma make linda, roxinha, bem diferente. Então vamos lá fazer essa make que eu estou mega ansiosa. Prendi aqui meu cabelinho pra não atrapalhar. Já fiz o meu skincare como sempre. Inclusive eu mostrei meu skincare lá nos stories, que é uma coisa que geralmente eu faço lá, que é uma coisa mais rapidinha, né? Então ó, mais um motivo pra você me seguir lá no Instagram, que lá eu fico mais presente, todo dia eu posto alguma coisinha, tutoriais mais rápidos. Aqui é pra gente falar, pra gente conversar, falar bem dos produtos, mostrar mais especificamente. Então vamos começar, gente. Pele pronta, como eu falei. Não peguei primer, até pensei que isso eu pegaria, eu acho que não vou usar primer não. Então vamos de base, eu vou pegar uma que já tem um tempinho que eu não uso, mas que eu adoro, que é essa aqui da Estée Lauder, que é a Double Wear. A minha é na cor 1N0 Porcelain, ela é bem clarinha, bem rosadinha. Vou usar nesse pincel aqui, que está com um pelo de gato, como tudo na minha casa. Vou botar nesse pincel aqui, que é da Quindice Berenice, e dê só um pompe, tá? Eu gosto de ir com calma com essa base, que ela é uma cobertura mais forte. E eu vou aplicar com esse pincel aqui da Quindice Berenice, que eu adoro. Uma de vocês uma vez me perguntou qual que era, eu mostrei na minha coleção de pincéis. É o pincel Kabuki deles, pequenininho assim, todos são roxinhos, eu acho. Eu acho que ainda vende. Gente, tem um cachorro latindo. Abençoada, né? Então, não sei se vai dar pra cortar essa parte. Vou passar aqui a base rapidinho, porque a base não é um dos produtos focais de hoje. Mas só pra gente ter uma cobertura assim, bem bonita, bem glam. Eu vou fazer uma cobertura um pouco mais forte hoje, pro facelift ficar bem bonito, né? Então vou passar aqui rapidinho. Vou pegar mais um pouco, não vou passar muita base não, mas vou pegar mais um pouquinho. E vamos pro corretivo, que esse sim é novo e é um famosíssimo da internet, que eu não sei porque eu não tinha até hoje. E eu entrei pro clã das pessoas que amam esse corretivo. Será que vocês adivinham qual é o corretivo que eu tô falando? Vou te dar um segundinho pra adivinhar. E se você adivinhar, comenta aqui embaixo e me fala que você acertou. É esse aqui da Too Faced. É o meu primeiro produto da Too Faced, que é o corretivo Born This Way. Esse aqui, gente, é na cor Snow e ficou ótimo pra mim. Várias meninas que eu sigo usam, que tem um tom bem próximo de mim. Então eu falei, vou nessa, né, pra não ter erro. Tava na promoção, tava com uns R$40 de desconto. Eu falei, agora é o momento de eu comprar esse corretivo que eu sempre quis. E eu usei ele uma vez só e eu fiquei apaixonada. Usei no vídeo que eu comentei mais cedo. E, gente, ele é enorme. Isso aqui é um corretivo. Pra vocês verem ele do lado da base, ó. Parece que é uma base também, né? Mas isso aqui é um corretivo. Ele tem 15ml, é bastante. E ele tem um aplicador bem grandão. Eu peguei a esponjinha aqui e umedeci já com a minha bruma da Nina Sigurds, que eu amo também. E eu vou aplicar bem pouquinho, ó. Só algumas gotinhas assim. Foi assim que eu fiz no vídeo e eu achei que deu uma cobertura bem boa. Aplicar mais aqui nesse cantinho interno. Aqui, aqui. E vamos espalhar. Parei aqui rapidinho, só pra vocês verem a diferença de um lado pro outro. Esse lado eu espalhei bem assim, ó. Fazendo esse formato justamente pra elevar o rosto. Já dá uma ajudada aqui com o facelift, né? E olha a cobertura dele como é boa. E ele espalha super bem. Ele não acumula, ele não mancha. Eu gostei bastante dele. Com a esponjinha úmida é mais fácil de fazer isso também, né? Então eu trago bem aqui onde eu tenho essa parte mais escura. Faço o contorno aqui assim da sobrancelha. E já puxo pra cá assim, ó. Pra ele já dar um tchan. Dá pra ver a diferença, né? De um lado pro outro. Vou espalhar agora direitinho aqui. E a gente vai pros próximos produtos de pele. Gente, acabou que eu já corrigi a minha sobrancelha. Porque como esse efeito facelift, ele é mais aqui assim, né? Bem pertinho da sobrancelha. Eu achei melhor já preencher, já, né? Passar essa etapa. E um dos produtinhos novos é o produto de sobrancelha. Eu comprei a BT Brow Shape. O menor cor Amber. Que, gente, olha isso. É uma cor ótima pro meu cabelo, ó. Ficou muito bom. Eu tenho dificuldade de achar produto de sobrancelha no tom ruivo. Porque a minha sobrancelha é natural. Ela é muito escura. Eu pinto quando eu vou pintar meu cabelo. Mas quando ela cresce, ela é muito escura. Então, eu preciso, às vezes, de um gel que seja potente o suficiente pra cobrir a sobrancelha. Deixar bonito. E como ela tá pintadinha agora, né? Que eu pintei a raiz há pouco tempo. Ela tá bem clarinha. E esse tom ficou muito bom. Gostei bastante da fórmula. Eu sinto que ela não borra. E a escovinha que vem também é muito boa. E eu passei só um gel transparente por cima. Só pra segurar ela bem assim, levantadinha. Então, vamos para a parte, né? Agora de bronzer, blush e iluminador. O bronze que eu vou usar vai ser esse aqui da Fenty Beauty. Ele é um pouco... Deixa um pouco cego a vocês, né? Que é na cor Private Island. E eu vou pegar esse pincel aqui da Real Techniques. Que é o 200. Que ele é bem assim, ó. Anguladinho. Vai ser bom pra fazer assim. E vou pegar aqui. E vamos fazer bem marcado o bronzer aqui. E depois eu vou esfumar. Então, eu vou fazer bem alto aqui esse bronzer. Pegando aqui, ó. Dessa raiz do cabelo. E depois eu vou dar uma esfumadinha pra baixo. Gente, eu não sei muito bem como explicar essa técnica. Mas se você olhar assim, ó. É bem essa volta que a gente quer. Ó. Vou fazer aqui direitinho. Vou dar uma marcada aqui com pó também. Não passei pó. Passei só a base curtiva. Vou marcar com pó aqui pra deixar bem, ó. Assim, ó. Marcadinha. Aí a gente vai pro blush. Ó, gente. Tô fazendo a marcação aqui com pó, ó. Pra vocês verem. Bem angulado assim. Pra deixar o rosto bem levantado. Eu geralmente não faço isso porque preguiça. Mas tô fazendo essa marcação. Eu vou deixar o pó um pouco aqui. Não vou esfumar ele muito. Pra ele deixar bem marcadinho. E agora vamos pro blush. Que é um produtinho novo também. Mas que eu já mostrei aqui. É uma terceira cor. A pessoa gostou um pouco do produto. Que é esse aqui da MAC. Que é o da linha Glow Play. Eu já tenho duas cores mais clarinhas. Eu tenho o Death's Peach e o Tick Devil. E eu comprei essa terceira aqui. Que é a Blush Please. Que é um tom mais neutrinho. Mais natural. Então por isso que eu escolhi ele pra essa maquiagem também. Porque eu acho que ele vai ficar um pouco mais... Vai deixar o efeito de facelift um pouco mais natural. Entendeu? Tô tentando fazer aqui, gente. Então ó. Peguei um pouquinho dele aqui. E eu vou aplicar ele mais aqui assim ó. Já fazendo essa parte levantando. Também. Por cima do bronzer ó. E levantando. Não vou trazer muito aqui pro centro. Máximo até aqui. E vou fazer ele levantando bem. Aí o blush eu vou mais alto do que o bronzer. Acho que vai dar bom. E ele é uma cor linda ó. Ele tá marcado ainda. Eu vou esfumar um pouquinho. Mas eu achei a cor dele maravilhosa. Gente. Tô achando interessante essa técnica. O que vocês tão achando? Vocês acham que vai dar certo? Eu tô achando que vai dar. Vou espalhar aqui bem. E a gente vai pro iluminador. E eu quero usar dois hoje. Eu quero passar um cremoso. E um em pó por cima. Pra deixar assim bem bonita. Olha agora esse fumadinho. Como que fica? Estou apaixonada. Adorei. Tá uma coisa assim bem natural. Eu gosto de um blush mais marcado. Mas pra você marcar mais o blush. Você tem que passar ele mais aqui. Então não é o intuito dessa maquiagem. O iluminador. Eu vou começar com esse cremoso. Que é da Almanate. Vou dar uma esquentadinha dele aqui na mão. Ó. Dar uma batidinha aqui. E vou aplicar ele bem aqui no alto. Bem nessa divisão entre os olhos. E o que a gente já passou. Virar assim bem de lado. Pra vocês verem. Dá pra ver? Vou passar aqui desse lado. Que hoje dá pra ver melhor. Bem aqui no alto. E eu vou puxar. Pra cá. Pra fazer aquela puxada. Aquele botox. Assim instantâneo, gente. Eu gosto sempre de trazer aqui na sobrancelha. Que eu acho que também dá uma levantada bonita. Ó. E ele é mais natural. Assim de frente. Vocês não conseguem ver tanto, né? Mais assim do lado. Mas eu quero passar ele por baixo. Justamente pra dar uma base. E colar bem o que eu vou passar por cima. Então eu vou espalhar ele aqui bem. E vou passar o em pó por cima. E eu mostro pra vocês o final. Como é que fica. Pele finalizada. O iluminador em pó que eu usei. Foi esse aqui da Becca. Que é o Moonstone. Que é um dos mais clarinhos que eu tenho. Opa. Quase derrubei tudo aqui. E olha como ele fica esse efeito. Tá bem espelhado. E ele tá bem marcado aqui. Justamente pra fazer esse efeito de facelift. Eu acho que fica uma pele assim. Bem glema. Pele assim. Classicona. Eu achei bonita. Mas meu estilo preferencialmente. É uma coisinha mais buchecinha aqui. Bem rosadinha. Bem buraquinha. Mas eu acho bonito também. Você passa um pouco menos produto. Que você concentra mais aqui. Você não passa tanto aqui. E eu acho que ficou bem bonito. Eu gostei. Vocês gostaram? Vocês usariam outros tons? Talvez um blush de outro tom? Me conta aqui nos comentários. E eu achei que o iluminador ficou bem assim. Olha como ele fica. Tô virando aqui bem na luz. Pra vocês verem. Ele fica bem... Estourinho. Sabe? Eu achei lindo. E eu passei ele só aqui. Não passei aqui na pontinha. Que é onde eu geralmente passo. Pra justamente deixar mais concentrado aqui pra cima. Então gente. Agora vamos pros olhos. O que eu quero fazer? Quero usar minha paletinha de Pets McGrath. Que apareceu acho que uma ou duas vezes aqui no canal. Mas antes de usar ela. Que os tons dela são bem clarinhos. Quero usar alguns tons da Mercury. Que também tem um tempinho que não aparece aqui. Eu quero usar esses tons mais lilásinhos hoje. Eu estou nessa vibe lilás nesses dias. Quero usar mais esse tom aqui. Esse aqui. Talvez esse aqui também. Eu vou fazendo aqui rapidinho. Mostrando pra vocês acelerado. Porque eu queria mostrar mais o efeito da pele hoje. Então o olho vai ser uma coisa mais puxadinha. Pra vocês verem também como que eu faço. Mas vou passar aqui rapidinho. Sem demorar muito. Pro vídeo também não ficar muito longo. Aí no final eu volto. A gente passa um batom bem bonito aqui junto. Quero usar um batom aqui mais específico. Mas não sei se ele vai combinar muito não. É sempre o meu problema de batom. Eu nunca sei qual batom usar. E eu acabo sempre usando os mesmos. Então vamos lá pros olhos. Vou passar aqui rapidinho com vocês. E vamos finalizar essa vibe. Gente, eu passei dois tons de rostinho aqui da paleta da Ruda. Pessoalmente tá bem escuro. Se eu passar mais vai parecer que eu levei um soco na cara. Só que na câmera não parece nada, né? Eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui a luz. Pra ver se vocês conseguem ver. Fazer aqui junto com vocês. Acho que assim dá pra ver melhor. Que tá mais escuro, né? Tá mais ou menos assim na vida real. Mas aí aqui a gente liga o holofote. Pra aparecer bem. E tá dando uma clareadinha. Mas pessoalmente tá lindo, eu prometo. Aí o que eu quero fazer agora? Então deixa eu só mostrar quais sombras eu usei, né? Eu usei essa daqui. Que se chama Off Balance. E essa daqui que se chama Hot Mask. Pra dar uma escurecidinha. E o que eu quero fazer com a paleta da Pat McGrath. Que são essas sombras aqui belíssimas. Quero pegar esse lilás aqui. Porque eu queria muito usar ele. E com os dedos meios. Eu vou passar ele mais pro meio aqui. Dando uma esfumadinha. Olha o brilho dele que lindo. Mas sem pegar no meio, tá? No meio eu vou passar outra sombra. Ah, ele tem um brilho muito lindo. Vou fazer isso do outro lado. E no meio. Depois eu faço o outro lado, né? Que aí eu faço aqui com vocês. E no meio eu quero pegar esse pêssego. E passar aqui. Pra fazer tipo um halo eye. Aquela pálpebra luz. Será que vai dar bom? Vou passar aqui bonitinho. Dar uma esfumada. E aí eu passo máscara de cílios. E a gente vê o resultado final. Se ficou bom. Qualquer coisa eu faço um delineadinho, né? Que sempre salva. Gente. Amei. Essa paleta da Ruda. Eu sempre fico com a impressão de que eu faço uma make assim. Fada, sabe? Bem lilásinha. Com brilhos. Com tons assim. Bem garotinha. Bem... São tons mais frios. Então eu sempre me sinto assim. Uma fada. Usando essa make. Vou chegar aqui bem pertinho pra vocês verem. Eu fiz um delineadinho marrom. Com a caneta da Marissa Ad. A Real Brown. E passei um glitter da paleta da Ruda aqui no meio também, ó. Aí eu acho que ficou um pouco mais forte. Essa pêssego da paleta da Pat. Eu achei que ficou... Essa aqui ficou muito clarinho. Aí eu passei um brilho um pouquinho mais escuro da paleta da Ruda. Eu acho que ficou ótimo. E ficou assim. Meio fada, né? Fiquei assim. Ah, eu vou fazer uma pele bem clássica. Bem mulher de negócios. Aí eu faço um olho assim, lilásinho. Equilíbrio, né, gente? Então como eu tô com tons mais frios nos olhos hoje. Eu vou usar um batom mais frio também. Eu vou passar esse aqui da Laura Mercier. Que é esse rosinha que eu amo. Pra ficar tudo assim. Mais ou menos no mesmo tom. Não consigo falar e passar o batom ao mesmo tempo. Então eu vou passar aqui. Soltar o cabelo. A gente fecha aqui esse vídeo. Resultado final, gente. Eu amei. Estou me sentindo assim. Maravilhosa. Esse batom da Laura Mercier. Que eu usei. É a cor A La Rose. Que é um rosinho assim. Bem bonitinho. E eu passei por cima. Esse lip oil da Colourpop. Que eu mostrei aqui. Das últimas vezes. Que é na cor Janzen. E só pra dar um brilhinho, né? Que eu achei que o olho tava com brilho. Aqui tava muito sem nada. Então eu passei um brilho também. O que vocês acharam dessa make? Com os produtinhos novos. Com produtinhos que não apareciam aqui faz tempo. Eu acho que deu essa levantadinha aqui, né? Especialmente que eu tenho o rosto redondo de bolacha, né, gente? De biscoito traquinas. Mas deu, né? Aí quando a gente sorria. Porque a gente tem isso aqui, né? Bem protuberante. Eu acho que dá um... Uma levantadinha. Gostei, gente. Eu achei legal testar essa técnica. Mas não dispenso meu blushzinho rosa bem na bochechinha. Pra ficar bem bonitinho. É um estilo de maquiagem que eu gosto, né, gente? E olha, gostei muito dos olhos. Ficou assim, bem lilásinho, bem enfadinha mesmo. Do jeito que eu queria. Tentei fazer um halo eyes, mas não ficou tão forte. Porque eu usei sombras que se mesclavam mais. Mas me conta aqui se você gostou. Se você usaria essa técnica de facelift assim, ó. Acho que desse lado dá pra ver bem. E esse foi o vídeo de hoje. Com uma misturinha aqui de coisas. Técnicas novas de maquiagem. Produtos que não apareciam muito tempo. Produtos novos. Tinha um tempinho que eu não apareci aqui, né? Eu pulei o vídeo de sexta-feira. Gente, não deu. Porque eu estava trabalhando que nem louca. Mas estou planejando uma coisinha nova aqui pra vocês. Pro início de agosto. Espero que dê tudo certo pra mostrar pra vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos pra elas conhecerem também o meu canal. E a gente se vê numa próxima. Um beijinho. Tchau!